Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Conexão Teológica. É um prazer para nós poder estarmos aqui falando de teologia, para abençoar a sua vida e a sua casa. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, uma pessoa muito especial para nós, que é o nosso pastor Gilberto Luiz, que é o nosso pastor aqui no Tempo Central, que hoje veio nos abrilhantar aqui com a sua participação. Obrigado pastor pela participação do Senhor aqui no nosso programa. Temos também o nosso companheiro aqui de bancada de sempre, Joás Inácio, nosso professor e muitas outras coisas. Hoje nós temos aqui irmãos um tema muito importante, lembrando que a ideia do nosso programa aqui é trazer teologia de uma maneira descomplicada. Mas é claro que nós pudemos falar de teologia aqui, pastor, essa é a ideia do programa Conexão Teológica. Então nós abordamos temas aqui, às vezes um pouco complexos, pelo nosso pouco tempo, e pelo objetivo do programa é a gente desmistificar, tornar mais compreensível possível algum tema. Hoje nós vamos falar sobre a atualidade da Bíblia. Nós cremos de fato que a Bíblia atual, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia contém algum tipo de erro, até que ponto nós defendemos a inerrância da palavra. Então nós vamos discutir isso aqui. Billy Graham um dia disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Essa é uma frase que tem circulado aí na internet, possivelmente você viu, circulando aí na internet. E junto com Billy Graham eu quero ler o texto aqui para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo, que escreveu Paulo, escreveu a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 3, versículo 16, ele disse que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então nós temos aqui duas afirmações poderosíssimas para a gente poder falar sobre a atualidade da Bíblia. O senhor tem alguma dúvida, pastor, de que a Bíblia é atual? Nenhuma. Primeiramente, para o senhor, aos irmãos, a todos que estão em casa, a Bíblia é a palavra de Deus. Hebreus 4, 12, a Bíblia é a palavra de Deus, é eficaz, viva, e por ela ser viva, ela é super atual. O pastor Billy Graham foi muito feliz nesse comentário dele, falando que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. E a Bíblia é a palavra de Deus, é o verbo encarnado, por isso que ela é viva. E eu não tenho dúvida alguma da... Por quê? Qual a necessidade de atualizar a Bíblia? A Bíblia já é atual. Nós temos tido aí, irmãos, um falatório, um burburinho muito grande, em cima de algumas afirmações que nós temos ouvido nos últimos dias, que tendem a colocar um pouco a veracidade da Bíblia, Joás, em xeque. Você tem alguma dúvida de que a Bíblia é atual? Dúvida nenhuma, né? Acontece que alguns teólogos, adeptos do liberalismo teológico, da teologia liberal, eles têm uma tendência de desacreditar a Bíblia, e isso é um desserviço para a teologia em si. No meu modo de pensar, a teologia liberal nem deveria ser considerada teologia, porque é um desserviço. A Bíblia coloca em dúvida algo que nunca foi posto em dúvida, que é a autoridade da Escritura. Essa autoridade é comprovada nas vidas de muitas pessoas que foram transformadas porque leram as Escrituras. Então, fora tudo que a gente for falar de inerrância, esses conceitos todos, que a gente está muito familiarizado no meio teológico, a gente pode ser mais pragmático e ir para a vida de pessoas que foram completamente mudadas quando tiveram acesso à Bíblia. Então, isso, para mim, já é a maior prova da inerrância, da credibilidade, da atualidade da Escritura. Às vezes a gente vê muitas pessoas, pastor, tentando desconstruir a divinidade da Bíblia, tentando tirar o conceito divino, tornar a Bíblia só mais um livro comum. Só que se a gente, por exemplo, for analisar a grosso modo, a gente observa que é simples, de certa forma, você ver o conceito divino da Bíblia, porque tem coisa que a gente lê na Bíblia que já aconteceu, tem coisa que a gente lê na Bíblia que está acontecendo nesse momento. Então, por que se eu creio que o que está escrito na Bíblia aconteceu, que eu creio naquilo que está acontecendo no presente, por que eu não posso crer no acontecimento futuro, se ela não errou no passado nem errou no presente? Então, eu não posso tentar divinizar, tentar tirar a natureza divina da Bíblia com base nisso, partindo aqui dessa análise, grosso modo. Então, a gente, a ideia aqui desse bate-papo é a gente firmar, de fato, que eu não tenho motivos, pastor, para desacreditar no conteúdo bíblico. A verdade, Tiago, vamos falar um pouquinho da Bíblia. Tem uma disciplina que a gente estuda na Teologia, que a gente aplica a ela, que é a Bibliologia, não é, professor? É uma disciplina muito conhecida pelos alunos da Teologia, aproveito até para falar do nosso curso aqui do IBAFEC, do nosso Instituto IBAFEC. E a gente aplica essa disciplina. A Bibliologia, nós ensinamos que a Bíblia foi escrita em um período de 1.500 anos por 40 escritores em locais diferentes, em época diferente, em contexto diferente. A Bíblia fala de, mostra 3.930 personagens, apenas 20 deles tiveram revelações diretas de Deus, diretas, diretas mesmo. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, não há variação, não há erro. E eu só concluo esse raciocínio aqui, eu me lembro que no início dos anos 2000, uma pastora estava pastoreando as ovelhas do seu pai, nas proximidades do Mar Morto, e ela achou, nas cavernas do Mar Morto, achou um pedacinho do rolo do profeta Jeremias. Aí pegou aquilo ali, ficou tão impressionado com aquilo, levou para os rabinos em Jerusalém, e eles verificaram a autenticidade depois de muitos anos que se passaram. Não houve variação nenhuma. Olha bem, isso foi no início dos anos 2000, foi matéria do Fantástico, eles publicaram essa matéria, deve ter no YouTube, claro. E olha a veracidade da palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Então hoje não há necessidade de atualização da Bíblia, a Bíblia é atual. A Bíblia é atual. Amém. Nós ouvimos muito, Joás, no meio teológico, a expressão inerrante, que significa que a Bíblia não contém erros. Isso é de fato verdade? A Bíblia não contém nenhum tipo de erro? Sim. Eu poderia ler um verso de Tito, ou uns versos de Tito, no capítulo 4, o apóstolo vai trazer essas recomendações, é pregues a palavra, ele está falando da Bíblia, né? Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concursências. A Bíblia não contém erros. Pode haver algum erro de tradução, pode haver alguma aparente contradição nas traduções, mas você olhar para o texto, como ele foi escrito nos seus idiomas originais, muito em hebraico, muito em grego, coenê e alguma coisa em aramaico, não existe nada que se contradiga, nada contraditório nesses textos. os maiores especialistas em linguística, eles apontam algumas variações nas cópias dos manuscritos, mas essas variações é do tipo um manuscrito traz Cristo Jesus, o outro traz Jesus Cristo, são variações, a maioria desse tipo, não prejudica em nada o entendimento, o tema central, o contexto daquela passagem. Então, o que acontece hoje com toda essa coisa de desacreditar a Bíblia, é que há muitos com comichões nos ouvidos. A gente vive tempos complicados, tempos difíceis, moralmente falando, eticamente falando, há muita crise ética e moral em nossos dias, e a Bíblia é um tipo de espelho que quando a gente se coloca diante dela, a gente vê os nossos piores defeitos. Ela nos denuncia, então a gente tem comichões mesmo. Eu acredito assim, todo o conteúdo que a gente vai ler, pastor, a gente faz uma leitura de qualquer tipo de texto que a gente tenha acesso, partindo de algo subjetivo, partindo do interno. Só que a Bíblia, a gente não pode fazer esse tipo de leitura. Na verdade, quando você vai ler um livro, você lê com base naquilo que você já crê, com base nas suas experiências, mas a Bíblia é o contrário. A Bíblia também nos lê. E há essa importância da gente poder permitir que a Bíblia nos leia. E talvez por isso, algumas pessoas pensem que a Bíblia precisa de uma atualização. Porque se você for olhar por base a nossa sociedade, os costumes que estão tentando ser implantados para nós, a gente está tentando encaixar a Bíblia dentro daquilo que a gente consegue, entende por certo. E esse não é o modelo certo. Na verdade, a gente precisa se diminuir para poder encaixar-se dentro da Bíblia. Eu vou falar uma coisa assim, de uma forma bem taxativa, de uma forma pragmática. Vamos falar assim, por que a Bíblia é atual? Quando a gente lê Gênesis 1 em 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, E a terra estava sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3, E disse Deus, haja luz. Esse haja é a revelação de Deus à sua criação. Quando a gente lê Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito lá, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, essa palavra que foi liberada por Deus, lá no Gênesis 1, 1 em 1, é o próprio verbo dando vida à criação. E a gente vê em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Opa, peraí, o verbo se fez carne. Então, quer dizer que a palavra se fez carne e habitou entre nós? Sim. Por isso que a palavra é viva. Então, quando eu falo que a palavra precisa de atualização, eu estou falando que Cristo precisa de atualização. E está errado isso. Aí alguém me fala assim, então tá bom, pastor, como é que você me prova então que a palavra é o próprio Cristo encarnado? Só existe um versículo que dá essa conotação da palavra no meio da trindade. 1 João 5,7. Está escrito lá, há três que testificam no céu. O Pai com letra maiúscula, a palavra com letra maiúscula, e o Espírito com letra maiúscula. A palavra é o Filho. É o próprio Jesus. Então, como que eu falo que Cristo precisa de atualizado, professor? Olha que aberração um negócio desse. Não precisa, né? Ele nos lê. Você fez uma leitura excepcional. A palavra nos lê. Eu leio a palavra, a palavra me lê, e o professor Joás falou uma coisa extraordinária aqui. É como se fosse um espelho. Eu estou olhando para a palavra e vendo os meus defeitos, não o defeito da Bíblia. A Bíblia não tem defeito. Eu estou ouvindo. Ela aponta os meus erros. E além de apontar, ela tem o poder de me mudar. E isso é fantástico. Essa palavra, a Bíblia, ela é tão viva que é o livro, é o único livro que a gente lê com a presença do autor perto. Verdade. Então, a intenção hoje aqui, irmão, você que nos acompanha em casa, se você tem alguma sombra de dúvida em relação à Bíblia Sagrada, o que está escrito aqui, o professor Joás deu um ponto aqui bastante importante. De repente, algum texto que você lê, principalmente os evangelhos, tem muito disso, você lê um texto, um dá um número, o outro dá outro número. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre disso também. Umas aparentes contradições. Só que são aparentes contradições e aparentes contradições que não tiram de fato a veracidade da Bíblia. Então, nós estamos querendo mostrar para você aqui que a Bíblia é atual. E como disse o Billy Graham, mais atual do que o jornal, se fosse hoje, do que o post que vai sair amanhã, do que a publicação que vai sair amanhã. A Bíblia é viva e a gente não tem nenhuma sombra disso. Se nós não precisamos atualizar a Bíblia, senhores, será que nós precisamos, pelo menos, mudar a maneira que nós lemos o texto? Ou tudo que nós lemos na Bíblia precisa ser aplicada literalmente na prática do jeito que está escrito lá? É outra coisa que a gente ensina na teologia. Eu preciso entender o seguinte, quando que esse texto foi escrito, qual a finalidade da escrita, para quem que ele foi escrito. Eu não posso pegar uma aplicação de um texto no Antigo Testamento e trazê-la íntegra para os dias atuais. Isso eu não posso fazer. Agora, eu posso fazer uma aplicação dos exemplos tirados daquele texto e fazer uma aplicação desse conteúdo para hoje. Aí sim eu posso fazer. Agora, por exemplo, se eu tirar um texto, se eu tirar um versículo, por exemplo, e querer fazer uma aplicação disso aqui, eu tiro um contexto, aí eu acabo formando um pretexto. Eu acabo formando uma heresia com isso. Tem muitos textos que eu posso aplicar hoje na Aenda. Posso? Posso. Mas eu preciso entender o seguinte, para quem que foi escrito, quando foi escrito, qual o objetivo que foi escrito naquele texto, aí sim eu posso trazer conclusões, lições para os nossos dias atuais. A Bíblia é assim. A Bíblia é assim. E vai isso. Mudar o jeito de ler? Talvez, né? Às vezes é necessário, né? Você se reciclar, né? E a Bíblia faz isso quando a gente abre ela, ela nos ajuda nessa reciclagem. Agora, aplicar literalmente, nem sempre, né? Não dá para você... Tudo que você lê na Bíblia, você lê de forma a aplicar literalmente na sua própria vida. A Bíblia foi escrita num contexto social, étnico, cultural, né? Temporal, né? Que às vezes salta milênios aí, para trás. Então, não dá para aplicar literalmente tudo que a gente lê lá. Agora, ela tem princípios que são revelação de Deus para todos os tempos. Verdade. Aí, você deve aplicar na sua vida, na sua comunidade, né? No seu ambiente social. Aí sim, ela... Tudo na Bíblia tem como ser aplicado hoje. Tudo. Não tem exceção. Essa implicância com o Antigo Testamento, isso é bobagem, porque Jesus foi o que mais citou o Antigo Testamento na Escritura, nos Evangelhos. Paulo, 70% das 13 cartas de Paulo são o Antigo Testamento. Ele está explicando, ele está reforçando ideias que ele traz de lá, ele está clareando, mas é tudo o Antigo Testamento. Então, a Bíblia já foi atualizada, chama-se Novo Testamento, Brit Radachá, seja lá qual o nome que você queira dar. Então, por isso ela é atual. Tudo nela foi colocado ali, foi ditado por Deus para que nós possamos aplicar, seja em qual época da história a gente estiver. Olha só que interessante. Quando a gente pega, por exemplo, o Antigo Testamento, o Joás falou isso muito bem. Quando eu pego, por exemplo, Deuteronômio 28 e 30, tem uns três anos que eu estudo esses dois capítulos. Esses dois capítulos, Deuteronômio 28 e Deuteronômio 30, são a base da nossa vida até hoje. Se eu quiser escolher a bênção, Deus me orientou que eu escolhi essa bênção e eu seria abençoado em tudo. Assim como se eu não escolhesse a bênção, eu teria consequências para isso. Quando eu pego, por exemplo, Levítico, o culto Levítico, hoje ele está em atividade para nós, igreja. Não! Mas quando eu pego o livro de Hebreus, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, e vou analisar, eu vejo que todo o culto Levítico, ele se resume em Cristo. E Cristo é tudo em nós, para a igreja, Cristo é tudo. Ele é o cabeça da igreja. Então está vindo a atualidade da Bíblia? Então, sim, eu consigo aplicar o que o Joás falou, eu consigo aplicar na íntegra o culto Levítico, da forma que era lá no Antigo Testamento? Não. Mas se eu trouxer isso para o Novo Testamento hoje, nós não estamos servindo a Deus, nós estamos falando de Cristo. Exatamente. É uma questão de interpretação de texto também. Irmãos, você que está nos acompanhando em casa, nós já já voltaremos com o nosso segundo bloco, falando sobre a importância da Bíblia, a atualidade da Bíblia, e levantando alguns questionamentos que serão respondidos aqui, ou pelo menos levantados aqui, para que você raciocine aí na sua casa, pense um pouco sobre teologia. Fique aí que já já a gente volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, meus irmãos, nós estamos de volta com o nosso programa Conexão Teológica. Nós estamos falando hoje sobre a atualidade da Bíblia, a importância da Bíblia, sobre a inerrância da Bíblia. Se você assistiu aí o primeiro bloco, você já sabe o que significa o termo inerrância, explicado aqui pelos nossos professores. E nós damos seguimento, nós encerramos o nosso bloco aqui, falando sobre, questionando sobre a necessidade da atualização da palavra da Bíblia, se de fato ela precisa ou não ser atualizada. E nós aqui estamos concordando que a Bíblia não precisa ser atualizada porque ela é uma palavra viva. E sendo uma palavra viva, ela é atual por si só. Então, nós estamos aqui fazendo esse levantamento. Então, eu vou levantar mais uma questão aqui para os senhores, para que a gente possa responder em relação a essa importância da palavra. A Bíblia, ela pode ser aplicada em qualquer cultura? Ela serve para qualquer cultura? Ou existe algum limite cultural para a palavra de Deus? Pergunta boa, né, professor? Nossa Deus! Pergunta boa! A gente sabe de coisas, de artigos que a gente lê, eu não vou saber citar aqui agora, de mente, né? Mas a gente sabe de tribos, por exemplo, onde o Evangelho é traduzido, e há conceitos que têm que ser contextualizados. Contextualização é diferente de atualização. Isso é importante. Exatamente. A Bíblia, você tem autorização para fazer aplicação, tem autorização da própria Escritura para fazer isso, né? Fazer contextualização, aplicação, né? A atualização, não. Atualizar é dizer, não, isso aqui não serve mais. Vamos escrever assim, porque... Isso é atualização, isso não serve. Esse tipo de palavra não deve ser usado com relação à Bíblia. Bíblia e atualizar não devem estar na mesma frase, né? Pelo menos. Então, a gente sabe de culturas onde alguns conceitos, né? Naquela cultura, para nós é virtuoso e naquela cultura não, né? Então, o tradutor tem essa dificuldade e ele vai buscar em Deus alguma coisa, né? Para, assim, aplicar aquela cultura, aquele conceito que ele está traduzindo. Eu ouvi um testemunho, Joaís. Uma vez de um missionário, que ele foi numa tribo indígena pregar, e ele começou a pregar que Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. E ele começou a perceber que a mensagem dele não surtia efeito. Porque o povo na tribo não conhecia pão. Então, não fazia sentido na tribo, na tribo, ele falar que Jesus é o pão da vida, se o povo não conhecia pão. Mas o povo conhecia mandioca, pastor. O testemunho conta que o sujeito adaptou o tema dizendo que Jesus era a mandioca da vida. Quando eu li e vi o testemunho, eu achei muito engraçado. Mas depois eu parei para pensar. Eu falei, gente, o cara foi extremamente inteligente. Estratégico. Por causa da questão de você aplicar a Bíblia de acordo com a cultura. O texto bíblico de acordo com a cultura. Aí não é uma atualização, aí é uma contextualização. Exatamente. Por exemplo, se Jeremias vivesse os nossos dias hoje, ele não ia falar que a palavra de Deus é o martelo que esminuça a pedra. Ele ia falar que a palavra de Deus é um dinamite que esminuça a pedra. É a ferramenta que ele conhece. Ele não conhecia dinamite, não existia. É pelo tempo que foi escrito, né? Contextualização. Agora, por falar de testemunho, nós temos um missionário nosso aqui, o pastor Elias, que está hoje no Peru. Já ouvi vários testemunhos dele, por exemplo, na Amazônia peruana. Nas tribos Aguahum, né? É? Olha que fantástico. Aliás, recentemente, pastor, eu estou cortando, mas... Não, mas isso é ótimo. Recentemente foi concluída a tradução do Evangelho para o idioma Aguahum. E eles já estão lá, selva adentro, entregando para os índios. Olha que beijo. Maravilha de Deus. Isso são traduções, são versões. E isso a Bíblia... Isso não é problema, gente. Por exemplo, tem várias versões da Bíblia hoje. Talvez alguém que está em casa está perguntando assim, então tá bom, você está falando de Bíblia, por que a Bíblia, então... A ARA, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada. Já atualizou, é? Não, contextualizou. É diferente. Corrigiu algumas palavrinhas, algumas, vamos dizer assim, algumas traduções mínimas, né? São coisas assim, isso é contextualização. Agora, eu não posso mudar nada da Bíblia. A palavra de Deus diz que é Apocalipse. Qualquer um tirar uma vírgula, um til dessa palavra, ele é passivo de condenação. Não pode. Você já leu a primeira Almeida que foi impressa? Não, eu nunca li. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, está... Não nos induzas a tentas a on. O que é tentas a on? Se escrevia daquele jeito, né? Então, a Almeida Revista Atualizada, ela atualizou as palavras em português. O grego continua o mesmo grego. Você pega os manuscritos, todos estão dizendo a mesma coisa. E são milhares de manuscritos, né? Muitos. Você colocar um em cima do outro, dá 26 Cristos Redentores. Olha bem, é muita coisa. Olha o tamanho do Cristo Redentor. Então, o que é atualizado é a tradução, né? São as notas de rodapé, são as referências cruzadas e coisas desse tipo, né? A atualização tem a ver com o editorial, não com o texto bíblico. Exato. O texto não muda, né? Nós podemos concluir, então, que existem costumes bíblicos que são passíveis de serem atualizados, mas os princípios não podem ser atualizados. Aquilo que é princípio bíblico, eles não mudam. Não mudam. E nem devem mudar, né? A gente fez esse Apocalipse, por exemplo, no Grande Trono Branco, vamos falar assim, no jeito final. E a Bíblia fala assim, e abriram-se os livros. Está no plural. Por que a Bíblia não pode sofrer essa atualização, essa mudança? Não pode sofrer. Porque um dos livros que se abrirá na eternidade é a palavra. É a palavra. Para fazer um confronto, né? Para você entender. Exatamente o livro básico. Você vai olhar e falar assim, ó, aqui está escrito aqui que você devia ter feito isso, andado assim, ou feito assado. Se há uma atualização, vai depender muito da época, de quem que era, para quem que era. Não vai ter como você fazer esse confrontamento. Tem vários textos que a gente poderia citar aqui. Por exemplo, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se eu falo que Ele é a palavra e de fato Ele é, Ele não muda. Ele é invariável. A Bíblia não tem nenhuma sombra de variação, não há dúvida. Então não há essa necessidade. Eu não sei nem por que as pessoas se preocupam com isso. Quando deveriam acreditar e pregar o que é simples, erraríamos menos, né, professor? Com certeza. Vou fazer mais um levantamento aqui. Nós estamos dizendo que a Bíblia é atual, que a Bíblia não muda, os princípios bíblicos não mudam. Estamos respeitando aqui as questões culturais face à palavra de Deus. Então a pergunta é um pouco mais simples. A Bíblia trata de todos os assuntos. Será que todos os assuntos estão abordados na palavra ainda, esses assuntos modernos? Não. Com certeza não. Tem muitos assuntos modernos que você não vai achar nem o princípio para lidar com ele na Escritura. É complicado. Mas tudo o que a gente precisa para viver bem e feliz, você encontra na Bíblia. Questões mais secundárias, não. Sim, eu penso, como o professor Joás falou, desses assuntos, eu tenho um pensamento um pouco contrário com relação a isso aí. Até mesmo esses assuntos que são modernos, a Bíblia orienta como tratar. Talvez não tenha essa citação da modernidade, como o professor falou, mas ensina como tratar. Agora, um dia me fizeram essa pergunta no curso teológico. A Bíblia trata todos os assuntos? Eu falei assim, levanta qualquer assunto que você quiser. Qualquer assunto. Levantar uns dez assuntos. Tem assunto na Bíblia. Tem respaldo. É claro que essas modernidades, principalmente agora esse liberalismo, pós-modernismo, a Bíblia trata isso aí com especialidade desses tempos do fim. Não com foco no tema. Isso aí é... Se você chegar assim, eu tenho medo do algoritmo. O que a Bíblia fala do algoritmo? Não fala. Ela fala do medo. Talvez seja essa a questão que o pastor Gilberto está colocando. Não tenha medo. Então nós vamos voltar mais uma vez, por exemplo, na ideia da interpretação, a ideia de como nós estamos fazendo a leitura do livro. Haja visto que nós estamos inseridos num contexto pós-modernidade. Acho que a gente, não sei nem se a gente já atravessou essa pós-modernidade. Mas nós estamos... Então a grande questão aqui não é a palavra propriamente dita. É os olhos e a mente de quem está lendo. Então a gente precisa ter muito esse cuidado de permitirmos nos ser lidos pela palavra. Eu acho que aqui que está a grande falha nossa. Porque ainda que você assente para estudar a Bíblia como um livro científico, e há essa possibilidade hoje nas universidades, já se aceita a Bíblia como um livro científico, como base, como bibliografia. E isso é muito importante para nível de estudo acadêmico. Então, ainda que você se assente para estudar a Bíblia como um livro científico, você precisa entender que em determinado momento ela vai te ler e geralmente ela vai te confrontar. Então eu posso ter qualquer opinião, pastor Joás, eu posso ter qualquer pensamento muito bem estabelecido dentro de mim, mas se esse pensamento meu é contrário à palavra, eu preciso botar aquilo que eu penso e aquilo que eu acho no meu bolso e me submeter ao poderio da palavra. Vamos por etapa. Quando nós falamos aqui desses assuntos que a Bíblia trata ou não trata, tem situações, tem assuntos que não são essenciais para isso. São assuntos secundários. Isso, e a Bíblia não vai tratar assuntos secundários. A Bíblia trata o assunto primário. Qual é o assunto principal da Bíblia? Apontar a salvação em Cristo. Ponto. Esse é o assunto principal da Bíblia. Então tem coisas que não são essenciais e a Bíblia não vai tratar isso aí. São coisas secundárias. Outra coisa que você falou que é muito importante. Albert Einstein falava que a Bíblia sem a ciência é cega, aliás, a ciência sem a Bíblia é cega e a Bíblia sem a ciência também era cega. Então um se completa. E testemunhando isso que ele falou, teve um empresário no século, me parece que 16 ou 17, me fugiu agora, mas ele leu na Bíblia, ele viu na Bíblia que a mãe de Moisés betumou aquele cestinho onde ele foi colocado no... No rio. No rio. E ele falou assim, betume, mas betume, de onde se extraiu betume? De petróleo. Ele estudou, estudou, comprou um terreno nas mediações lá do Egito, escavou o poço e ficou bilionário porque descobriu isso na Bíblia. Ciência. A Bíblia tem essas informações. Olha que extraordinário. Então a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia como a palavra de Deus. E as nossas opiniões não valem para a Bíblia. Exatamente. Isso é essencial quando você vai para a Escritura, para ler a Escritura. Você é lido, é importante não perder esse diviso. Agostinho falava uma coisa que vale para nós agora. A pessoa que vai para a Bíblia e retira dela o que ela quer, ela pega da Bíblia o que ela quer, e descarta o que ela não quer, ela é fiel a si mesma, não a Deus e o Deus da palavra. Exatamente. Você vê o Salmo 119 no verso 9, como purificará o mansebo jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. E o Salmo 119 é muito aconselhável em tempos como nossos, em que a gente precisa voltar à palavra, voltar à autoridade da palavra, ao valor que a palavra deve ter. Ela deve ser posta de volta no seu lugar, no culto, nas nossas vidas, no nosso cotidiano. O Salmo 119 faz isso. Você vê o salmista com a Bíblia aberta para cantar, para conversar com o rei, para observar a si mesmo, o espelho está ali. Então, para louvar, você vê isso no Salmo inteiro. Então, é esplêndido isso. E um pregador que eu gosto muito, talvez vocês nunca tenham ouvido, eu também nunca ouvi, mas leio bastante, ele faz a melhor analogia possível que se pode fazer aqui, ele falando de um dos sermões, uma das parábolas de Jesus, ele usa uma analogia, essa do espelho mesmo. Ele fala que, quando eu estou... É algo desse tipo, né? Eu estou traduzindo do meu jeito. Parafraseando. Eu estou diante da escritura. É como se eu estivesse diante de um espelho que me lê. E para isso, para eu enxergar isso, para eu perceber isso, eu preciso de luz. E há uma luz que ilumina a escritura, que é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. É ele que inspirou a escritura, e é ele que revela a escritura. Então, a gente precisa da revelação também, não é só da leitura. E quando a gente fala da ciência, por exemplo, na minha graduação, eu tive quatro períodos de direito. O direito aplica à Bíblia. A lei mais antiga que existe escrita não é a lei de Moisés. Existe uma lei anterior a ela, que é a lei de Italião, escrita e datada 2.500 anos antes. Exatamente. Olho por olho e dente por dente. Já constava isso na lei de Italião. E são escritos. Os fenícios, os mesopotâmicos da época. E algumas adaptações da lei mosaica foram tiradas da lei de Italião. Exatamente. Então, você vê assim, a importância. Isso não está desmerecendo a Bíblia, né, professor? Pelo contrário. Isso dá veracidade ao conteúdo bíblico, aos textos bíblicos e mostra o tanto que a Bíblia é contextualizada, é atualizada, é viva, é eficaz. Olha o tempo que se passou e não estão falando da Bíblia. O professor Joás fez um comentário ali na fala dele, uma frase que chama minha atenção para nós encerrados, porque o nosso tempo já está correndo, que diz que a gente precisa tomar muito cuidado para poder trazer de volta a palavra para o lugar que ela pertence e o lugar dela no culto. Então, você tem cantores para compor, essa Bíblia tem que estar aberta na hora da composição, para que o meu conteúdo, para que o meu hino seja um hino cristocêntrico, não um hino triunfalista. As minhas pregações, as minhas ministrações, elas precisam ter um conteúdo bíblico. Talvez, pastor, nós temos aí diversos crentes com dúvidas em relação à palavra, talvez seja pelo fato de nós não estarmos dando a palavra o devido respeito que ela devia ter nas nossas reuniões. A palavra precisa ter primazia, seja no louvor, na pregação, seja em qualquer coisa. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ponto. E ela precisa estar. Eu encerro a minha fala falando de uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele falou o seguinte, como é que ele mede a espiritualidade de uma igreja? Quando alguém está ministrando e a igreja está com a Bíblia aberta. Então, se eu leio um texto na Bíblia, é igual os crentes de bereia. Exatamente. Se eu fechei a Bíblia e coloquei ela no banco, estou só olhando o pregador, corre o risco de eu escutar coisa que não é. Então, se eu estou com a Bíblia aberta, estou dando ênfase à palavra de Deus. E a palavra tem que ter o seu lugar no culto. Precisa ter. Do início ao fim. Exatamente. O Salmo 119 que a gente já citou aqui no verso 2, né? Felizes, muito felizes, completamente felizes, bem-aventurados, né? Os que guardam os teus testemunhos. Isso aqui é palavra. Tem oito palavras no Salmo 119 que fazem referência à Bíblia. Testemunhos é uma dessas. E o buscam de todo o coração. E se você for ler outros versos, é o que a gente já falou aqui, né? É muito rico o que esse Salmo diz sobre a palavra. E é o que a gente precisa da palavra no nosso dia a dia, no nosso culto, na nossa convivência, nas nossas rodas de amizade e tudo mais. Mais palavra e menos eu. Amém. Irmãos, eu vou terminar a nossa participação aqui com uma frase de Martinho Lutero. A Bíblia não é antiga nem moderna. A Bíblia, ela é eterna. Então, que essa palavra fique no seu coração. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Pastor Gilberto, muito obrigado pela participação. Obrigado, Chá. Deus abençoe a sua vida, irmão, a sua família. Deus abençoe a sua família.